Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais uma vez no podcast A Verdade e aqui fala Armando Arede. Hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre orientação, orientação divina. Nosso Deus nos leva por veredas agradáveis. Lá em Salmos 23, 12 diz, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E essa orientação é prometida aos obedientes ao tomar decisões. Salmos 25, 9 diz, guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. E ainda, em Salmos 48, 14 lemos, Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Essa orientação divina, essa orientação que vem de Deus, é tudo o que nós precisamos para estar bem aqui nesta terra. Tendo a orientação de Deus, trilharemos caminhos retos, seguiremos em verdes pastos e seremos guiados mansamente a águas tranquilas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui, aonde temos a Tua orientação até o fim da vida. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Então, irmãos, por meio de conselho sábio, porque em Salmos 73, 24 diz, Guias-me com o Teu conselho, depois me receberás na glória. Nosso Deus a todo momento está querendo nos orientar, mas muitas vezes nós queremos fazer o que achamos que deve ser feito. Sim, Deus nos deu inteligência para podermos pensar nas coisas, tomar decisões, mas existem certas decisões, precisamos do auxílio do Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos. O nosso Deus é o Deus dos detalhes, Ele nos conhece nos mínimos detalhes e sabe de tudo o que acontece conosco, Ele sabe de nossas fraquezas, Ele sabe o quão a Sua obra é falha, mas ao mesmo tempo é maravilhosa, porque nós temos a centelha divina de Deus, nós temos a vida, nós temos a alma, tudo isso vindo de Deus. Então, na realidade, tudo o que nós somos vem de Deus. Ainda, por meio da consciência, ali em Isaías 30, 21, que diz, quer te desviz para a direita, quer te desviz para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então, em meio às incertezas do mundo, em meio a tudo que nós vemos a todo momento, nós sabemos que temos a orientação divina, desde o momento que acreditamos, que temos a fé necessária para podermos ser orientados. E desde o momento que estamos seguindo a palavra de Deus, nos esforçando para sermos servos melhores a cada momento. que Deus continue nos dando a sabedoria, que Deus nos dê cada vez mais o entendimento da sua palavra para que possamos ser vitoriosos. Que o Senhor ajude a nós e ajude a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra agora e que possam ser grandemente abençoados em nome de Jesus. Aqui falou Armando Areide no canal A Verdade. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.